O Centro de Convivência do Idoso passou por uma reforma. Quem conhecia o centro antigamente vai ver um novo centro, mais bonito e mais vivo, com muito verde por aqui. Hoje a gente faz as coisas, arruma os órgãos públicos com pouquinho dinheiro. Essa que é a minha grande felicidade. Então plantamos grama, plantamos flores, arrumamos, ficou muito bonito. Fizemos os berais que estavam caindo, enfim, mínimo de gasto e um centro bem mais bonito. Estou conversando aqui com a juventude, como eu sempre falo, minha juventude aqui, que são os idosos aqui, que frequentam aqui o centro. E eles falaram, prefeito, mas que bonito, olha que lindo, plantou flor, plantou árvores, plantou grama, pintou muro, enfim. A reforma foi praticamente total. Nós vamos ter uma academia aqui também no centro de idosos. Mas uma coisa, Cleiton, é extremamente importante. A gente só conseguiu fazer essa reforma porque a gente teve o apoio de todas as secretarias, eu posso assim dizer. Nós tivemos apoio da obras, nós tivemos apoio da parte elétrica do nosso município, nós tivemos apoio da educação que decorou, nós tivemos o apoio da saúde que está hoje aqui fazendo vacina para os idosos, Nós tivemos o apoio, enfim, de todo o corpo técnico da nossa Secretaria da Assistência Social. Inclusive hoje eu vou fazer um agradecimento aqui a essas pessoas, porque sem elas nada teria acontecido. O portal vai ser aberto todos os dias para os idosos, de manhã, meia-dia, tarde. Aqui é o lugar deles, aqui é o centro do idoso. Então todo mundo que vem aqui é bem recebido, bem recolhido, com amor e carinho com a nossa equipe. Sônia, o bom é lembrar que aqui não precisa ser afiliado nada. O idoso que quiser vir participar das atividades está de portas abertas. Sim, pode vir. Nós estamos aqui para receber todo mundo de braços abertos. De manhã a gente recebeu o café da manhã com fruta, vai ter almoço. E vamos até a tarde, até acabar. Quando os idosos estiverem aqui, nós estaremos aqui.